Mesmo salvando suas amigas de vários adversários, Naruto ainda se sente mal. Ele tem que desabafar, contar a verdade para suas amigas, o que se passou na aldeia da folha e por que ele está ali naquele colégio. Desde criança, Naruto nunca teve pai e nem mãe. E amigos? Também não. Sempre vivia isolado de outros ninjas. Nunca teve nenhum amor. Sempre foi odiado, vivendo como uma criatura ou um monstro. Naruto nunca teve ninguém para ficar ao seu lado, conversar, dando apoio. Ele sempre cresceu sozinho. Mas isso não abalou a vida de Naruto, já que ele continuou treinando para um dia realizar o seu sonho, se tornar o próximo Hokage de sua aldeia. Vários desafios apareceu no caminho de Naruto e ele conseguiu ganhar com a cabeça erguida. Mas e o peito? Ainda tem muita dor, que é a solidão. Depois que passou dois anos, Naruto vai para o seu treinamento e volta para a aldeia da folha. Só que na sala da Hokage, ele ouviu que ela estava chamando Naruto de monstro. E Kakashi, que era o sensei do time 7 que Naruto participava, também estava concordando. Foi dali que Naruto foi para o mundo dos monstros. As amigas de Naruto concordam que Naruto fez uma decisão boa, só que Naruto não acha que essa decisão foi boa. Ele ainda sente saudade da sua aldeia e dos seus amigos. A trajetória do Naruto tem que ser mantida em segredo, para nenhum monstro saber que ele é humano. Mas isso acaba rápido demais. Já que o clube estudantil acaba sabendo que Naruto é um humano e não pode viver no mundo dos monstros. Naruto é chamado até a secretaria. Chegando lá, Naruto é mantido refém. O Lorde segura Naruto para contar tudo o que está acontecendo e ele não pode viver ali, no mundo dos monstros. O Lorde mostra que quem contou a verdade da história do Naruto foi as suas amigas. Novamente, Naruto é traído pelos seus amigos. Os novos que ele acabou fazendo, acabaram traindo ele rápido demais. A sentença de Naruto chega tão rápida, que toda a escola quer a morte do Naruto mais rápido, porque Naruto é um humano. Já as amigas de Naruto ficariam todas presas em uma cela, para elas não atrapalhar o julgamento de Naruto. Se ele vai morrer ou viver. Para o ninja, não importa mais se ele vai viver ou morrer, já que todo mundo que ele conhece está traindo ele. Os monstros começam a julgar o Naruto sem mesmo conhecê-lo. Realmente, o Lorde prepara um ataque com a sua mão para queimar o Naruto. Só que nessa hora, Kakashi-sensei aparece e salva a vida de seu aluno. Naruto olha para trás e pergunta para seu mestre o que ele está fazendo aqui. Kakashi explica que Naruto ouviu muito, só que entendeu pouco. Eles não estavam falando de Naruto, eles estavam falando da vida que está dentro de Naruto, que é a Kurama. Ela sim é o monstro. Naruto é o ninja número 1 imperativo e cabeça oca da aldeia da folha. Naruto tira os guizos que estavam no seu bolso e entrega para seu sensei, dizendo que nunca odiou nenhum deles. Que estava com saudade de todos. Abandonar o amigo? Nunca. Naruto nunca vai deixar isso acontecer. Já que agora, ele vai salvar a Moka e todas as suas amigas que foram mantidas refém pelo Lorde. Para isso, Naruto e Kakashi vai ter que enfrentar alguns monstros pela frente. Isso ficaria com a missão para o ninja mascarado, Kakashi Hataki. Kakashi derrotaria cada um daqueles monstros sem dificuldade, deixando Naruto ir salvar as suas amigas. Já que Naruto conhece a Moka muito melhor. Chegando lá, Naruto consegue salvar as suas amigas. Mas em um breve momento, todas começam a cercar o Naruto. Só que a batalha vai começar a partir de agora. Lorde já tinha se transformado. Ele sabe de todas as técnicas do Naruto e também dos seus pontos fracos. Naruto vai defender as suas amigas com unhas e dentes. Era uma raposa contra outra raposa. Só que o Lorde começa a atacar o Naruto e a Moka se transforma. A Moka tentaria ajudar o Naruto, só que só atrapalha o ninja. Naruto prepara um Rasengan e vai para cima do Lorde. Só que ele não consegue acertar o seu Rasengan, já que o Lorde vai para a sua forma final. A forma mais poderosa. Ele acerta um ataque em Naruto que o mesmo cai no chão. Ele não está mais aquele garoto motivado para continuar lutando. Já que o Lorde já sabe tudo o que o Naruto pode fazer. E atacando seus pontos fracos, fala que o Naruto nunca vai realizar o seu sonho de se tornar Hokage. Com isso, o Lorde vai dar uma surra nas garotas, que são as melhores amigas de Naruto Uzumaki. Uma pressão de ódio começa a crescer no seu peito. E caudas começam a aparecer em Naruto Uzumaki. Três caudas. A pressão do poder do Naruto é muito surpreendente. Que Lorde abandona a Moka e vai para cima dele. Já Naruto, uma raposa, para outra raposa, Naruto é muito mais forte do que o Lorde. Com uma mão só, ele manda Lorde para longe, igual o que ele fez com Orochimaru. A pressão do poder de Naruto, que é o Chakra, está muito elevada. Kakashi tenta controlar o seu aluno, só que é tarde demais. Naruto vai para cima do seu mestre, para tentar matar o Kakashi. Só que Kakashi é um pouco mais esperto. Ele consegue colar aquele papel que Jiraiya deu para ele. Para não destruir o colégio e perder o controle, Kakashi tenta conversar com Naruto. Pouco a pouco, depois que colou o papel na cabeça de Naruto, Naruto volta a ser o que era. Mas o Lorde se levanta, ele estava com alguns ferimentos. Ele está nervoso, ele quer se vingar de Naruto Uzumaki a qualquer custo. Naruto e Moka estão muito cansados, os dois não conseguem mais continuar lutando. O Lorde sabe de tudo de Naruto, por isso que ele já veio preparado para matar o Uzumaki. Só que o ninja que copia é muito mais rápido do que o Lorde, já que o Lorde não sabe nada do Kakashi-sensei. Um Tidori atravessa o peito de Lorde. Ele não esperava pelo esse golpe do Kakashi. Kakashi fala que ninguém vai machucar o seu aluno, ou melhor dizendo, o seu amigo. Naruto entendeu as coisas muito mal. A aldeia da folha está esperando o Naruto novamente. Naruto se sente acolhido pelo Kakashi, e será mesmo que a aldeia da folha está esperando o Naruto? Mas para voltar para a aldeia, Naruto pede para suas amigas acompanhar ele. Ele não quer abandonar suas amigas, deixar aqui elas sozinhas. Mas elas não podem acompanhar o Naruto, já que aqui elas tem uma família. Moka é a única que não tem. Ela fala que vai esperar o Naruto. Mas Naruto tem que prometer que vai voltar para o mundo dos monstros. E não esquecer a amizade que eles acabaram tendo aqui. Naruto fala que a amizade com ele é sempre eterna. Naruto vai voltar, custe o que custar. Só que o colégio não queria a volta de Naruto de jeito nenhum. Ele é um humano, não pode viver junto com os monstros. Naruto e Kakashi não entendem o que está acontecendo. Só que agora o discurso no Jutsu vai ser muito útil. Naruto diz que vai trazer a paz mundial. Humanos e monstros vão viver juntos pelo resto da vida. Essa é a promessa dele. Mas depois disso, Naruto desmaia por muito cansaço. E eles voltam para a aldeia da folha. Voltando para a aldeia, uma coisa acaba chamando a atenção do Naruto. A aldeia inteira estava com saudade do Naruto. Lembrando que Naruto no clássico tinha salvado a aldeia. E também ele salvou a quinta Hokage do Orochimaru. Naruto já era considerado um herói, só que muita gente não sabia. A única promessa dele de trazer o Sasuke foi a única que ele não conseguiu cumprir. Mas isso não abala o nosso Naruto Uzumaki. Já que ainda tem o sonho que ele vai realizar. E ele está lutando por isso. Ele vai ser o próximo Hokage da aldeia da folha. E nada vai acontecer com o Naruto. Ou será que não? A gente tem que ver nos próximos capítulos. Pessoal, vamos se inscrever no canal aí, que ajuda bastante, hein? E nada vai acontecer com o Naruto. E nada vai acontecer com o Naruto. E nada vai acontecer com o Naruto. E nada vai acontecer com o mínimo. E nada vai acontecer com o Naruto. E nada vai acontecer com o google. Transcrição e Legendas por Query